Aproveite o que a Norma está fazendo pra você esta semana. 30% de desconto no seu projeto e você ainda paga em 10 vezes sem juros. Pra você que gosta de receber os amigos, olha só essa cozinha gourmet. Dispensa com gavetas internas com sistema de freio. A qualidade da montagem. Injetável. LCD embutida de até 42 polegadas na porta do armário com aproveitamento total interno. E o cabideiro se ilumina quando a gente se aproxima. E aqui você faz o seu plano de pagamento. 30% de desconto em 10 vezes sem juros. Pra você que é exigente, Neumann.